Música Bola do outro lado, o Bruninho trabalha, retorna, Felipe tocou, passou, recebeu de volta, Felipe! Gol! O Thierry celebra, é gol do Jaraguá! É, ganha muito, tem muito maior produção quando esses dois estão em quadro, olha lá o Renato, olha! Chegaram na CBF, gol! Quinto da CBF, Daniel! Sai o cara a cara com Gilson, não, Jospeu de Sol, fazendo o quinto gol. Pressão do Praia, Cabreúva esticou do lado esquerdo, toque de prima, olha o terceiro do Praia! Gol! É do Praia Clube! E o Lepo reclama a ação, agora no banco do Foz. E vem Atlântico! Gol! G7 do Atlântico! O jogo vai mudar um pouco, Gui, porque aberto o marcador a favor da equipe do Minas. É o que o Paulinho falou, faltava o gol, olha o Corinthians chegando! Lucas Martins! Gol! Do Corinthians! Corinthians!